Bom dia galerinha, bom dia Bora para mais um vídeo aqui no canal rotas e rodovias comigo Guilherme na BR Galerinha se inscreva no canal, deixe seu joinha, seu like, ative as notificações Compartilhe nosso trabalho Isso aí nos ajuda bastante a crescer, beleza? Valeu, tamo junto, é nóis! Hoje estou fazendo essa rota aqui, rua, aliás rua não é, Alameda Alameda Santos É uma rua paralela com a Avenida Paulista Alameda Santos é a continuação dela, vou pegar a rua Cubatão Estou indo sentido Vila Mariana Segunda-feira, 8 de março de 2021 9h39 da manhã Não, não é? 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí